Quando está chovendo, o chão fica escorregadio e é complicado para o motoqueiro e também para o motorista manterem o equilíbrio. Essas fotos são do carro do Igor. Ele estava dirigindo nessa avenida na hora da chuva, quando ele e outros cinco motoristas se envolveram em um acidente. O motoqueiro foi o primeiro a derrapar. Logo após tinha um caminhão de pequeno porte e eu vinha logo atrás desse caminhão. Ninguém conseguiu frear por conta do jamelão na pista e essa combinação chuva e jamelão na pista, todos nós sabemos que é muito perigoso. E logo atrás do meu carro tinham mais três veículos e esses três veículos também não conseguiram frear, o que ocasionou um engavetamento. Leandro diz que o trânsito da região está tão complicado que não precisa chover para que acidentes aconteçam. Sem chuva tem acidente sim, na rótula lá que é muito mal sinalizada, essa aqui também, eles correm muito. E com chuva aí tem um fator jamelão. Para se ter uma ideia, tem uma rótula lá na frente e de lá até aqui onde eu estou não tem nenhuma placa de sinalização. Com isso os motoristas sobem até a 80 km por hora. Você pode tentar frear, perde controle. Aqui teve carro que já girou aqui na pista, teve carro que já atravessou de lá para cá e bateu de frente no outro carro, uma caminhonete. Foi grave esse. Os moradores com medo de tantos acidentes e cansados dessa situação com os jamelões pedem providências. Logo após esse engavetamento, teve um outro acidente envolvendo um motoqueiro e esse motoqueiro teve fratura. Então nós pagamos impostos altos e é o mínimo que eu acho que a prefeitura deveria fazer, era tomar atitudes preventivas para que isso não aconteça. Obrigado.